Hater, hater, o que você não me pede mugindo que eu não faço sorrindo? Vocês estão me perguntando o que eu achei da fala do presidente Lula relacionando a violência doméstica, jogo de futebol. Adivinha o que eu achei, Gênio? Achei péssimo, achei péssimo. Achei que no mínimo, no mínimo, descredibiliza a nossa luta. Eu achei que no mínimo, incentiva não é a palavra, mas relativiza, relativiza a violência doméstica. Achei péssimo, mas eu posso achar péssimo, porque pra mim as coisas não tem dois pesos e duas medidas. O que é errado é errado, o que é certo é certo. Espera aí que eu acho que você ainda não entendeu, eu vou te explicar. Você que votou no Bolsonaro, você não pode achar a fala dele errada. Sabe por quê? Porque você conheceu um deputado que saiu do completo anonimato, com uma projeção nacional, com a seguinte frase. Eu só não te estupro porque você é feia. Então você não pode falar nada. Você bateu palma e defendeu um cara que disse que mulher tinha que ganhar menos no trabalho porque engravida. E que se fosse ele, o empresário, não nos contrataria. Então você... Para de mugir. Você é antifeminista. Você devia estar pianinho. Afinal de contas, você disse que você, seu corpo, sua alma pertencem ao seu marido. Então se ele quiser te dar umas bifas, ele dá. O presidente Lula falou, só reforça o que você vive falando nas redes sociais. Eu tenho profunda admiração pelo estadista, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como tenho pelo ser humano, pelo Lula, pela sua trajetória. Mas eu nunca falei que ele era um mito. Um enviado de Deus, um Messias, um ser perfeito. O que eu admiro nele é justamente o fato dele ser humano. E como ser humano, ele vai cometer erros e acertos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma